...dessa avaliação sexual. Ações de dedicado... Ou seja, quando a gente vai receber o que que hoje apresentam os resultados dos cobertos de informações, a gente procurou o Ministério da Educação do INEP, que é a ação que a gente tem maior do nosso país por centro escolar. E as coordenações sobre as nossas atividades ali diárias, né, que a gente faz os relatórios, que a gente organiza as pessoas são acusadas, então esses são os dados que a gente não oferece também contatos oficiais, que estão aumentados lá em cada setor. Qualquer questão também...